Música Cerca de 10 mil famílias do Amazonas tiveram os benefícios do Bolsa Família bloqueados porque deixaram de atualizar os dados. Cerca de 4.700 são da capital, mas ainda é possível reativar o benefício. Basta procurar um dos centros de referência de assistência social até o dia 20 de março. É preciso levar carteira de identidade do titular, do cartão, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento das crianças e os comprovantes de matrícula na escola e de residência. O Corpo de Bombeiros ganhou novas viaturas e motocicletas. Música A cerimônia de entrega das viaturas foi hoje pela manhã. A nova frota tem cinco carros, dentre eles uma ambulância, dois veículos para apagar incêndio em floresta e outros dois no combate ao fogo em lugares mais altos e ainda 15 motocicletas. Estamos investindo algo em torno de 60 milhões de reais, adquirindo equipamentos modernos e equipamentos adequados ao crescimento da cidade de Manaus, que hoje está cheia de edifícios. O reforço deve ajudar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, nós temos um quartel no Distrito Industrial, esse é um rápido exemplo. Com a chegada desses novos equipamentos e a gente dando uma estrutura maior, o seguro das indústrias passa a ter uma redução, em função do nível de equipamento e material efetivo para atender as ocorrências na área do Distrito Industrial. No ano passado, foram registrados 153 incêndios a residências e 304 em florestas. Neste ano, só nos primeiros dias foram 14 sinistros. Apesar do investimento no Corpo de Bombeiros, o governador José Mello admitiu que Manaus ainda tem um problema, a falta de hidrantes. A cidade de Manaus precisa realmente se readequar em relação a isso aí, hidrante, que é uma forma também muito adequada de você apagar sinistros de incêndio. Ainda segundo o governo, até o final do ano, mais 30 viaturas serão entregues ao Corpo de Bombeiros. Um acidente hoje à tarde na Avenida Efigênio Salles deixou uma mulher ferida. Uma caçamba e um caminhão imprensaram o carro dela. A motorista chegou a ficar presa nas ferragens e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi levada para o pronto-socorro. O carro teve perda total. O trânsito ficou bastante complicado naquela área. E Manaus foi confirmada como subsede dos Jogos Olímpicos de 2016. O anúncio foi feito hoje pelo governador do estado. Vamos conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira, que tem outros detalhes. Boa tarde, Laila. Quantos jogos Manaus vai receber, então? Boa tarde, Marcela. Então, Manaus deve receber oito jogos do torneio olímpico de futebol, sendo quatro femininos e quatro masculinos. O anúncio, como você falou, foi feito hoje pelo governador José Melo, durante uma entrevista coletiva. Vamos conferir a declaração feita pelo governador. Eu recebi já um telefonema do COE, nesse sentido, e que a FIFA, quando escolheu Manaus e não outras séries, é pelos resultados que a Copa deu. Manaus teve resultado de segurança pública que foi aplaudido por todos, os nossos, o povo do Amazonas foi considerado um dos mais hospitaleiros da Copa. A organização, a palavra da FIFA, foi espetacular. E, do ponto de vista financeiro, foi um dos estados que mais deu resultado. Portanto, esses condicionantes todos aí foram fundamentais para que Manaus pudesse ser escolhida como uma das subsede da Olimpíada voltada para o quesito futebol. Uma das exigências do Comitê Olímpico Internacional é que Manaus tenha quatro centros de treinamentos. Dois já foram construídos na época da Copa. Por isso, o governador acredita que deve ter uma redução nos custos. Os custos também vão ser divididos entre a Prefeitura e o governo. O anúncio oficial acontece amanhã de manhã, no Rio de Janeiro. A presença do prefeito Arthur Neto já foi confirmada. Volto com você, Marcela. Obrigada. Laila Pereira ao vivo lá do nosso estádio, Arena da Amazônia. O mercado de alimentos saudáveis ganha cada vez mais espaço aqui em Manaus. Serviços especializados em preparar refeições para a dieta conquistaram clientes em busca de saúde. Em ritmo de linha de produção, os alimentos são preparados nesta cozinha. Os itens são separados em porções. Cerca de quatrocentos pratos são montados todos os dias. Esse tipo de refeição é para aquelas pessoas que não querem sair da dieta. Por isso, o cardápio é elaborado por uma nutricionista. O serviço surgiu ano passado, quando a nutricionista Luciana notou que os pacientes dela sofriam para manter a dieta. As pessoas reclamam muito da falta de tempo. Hoje em dia, todo mundo está assoberbado com várias tarefas durante o dia. E as pessoas não têm tempo para preparar essas refeições. E às vezes até têm tempo, mas não sabem preparar as refeições. Todas as refeições são entregues de uma vez. Para dietas personalizadas prescritas por médicos, o custo é de mil reais por mês. Já os serviços de dietas detox custam 70 reais por dia. Mas é extremamente eficaz para a pureza do organismo e a consequência é o emagrecimento. Há dois meses, a Demar abriu uma franquia de alimentos fit congelados. São 11 porções de pratos. Além da comida light, há também as sem glúten. Eles não têm glúten, não contêm conservantes, são sem conservantes, não contêm lactose. Nossos doces são zero açúcar e todos os nossos produtos são sem um pingo de óleo. Regione é adepta da alimentação balanceada. Ela mesma prepara as refeições. Reserva um tempinho para deixar pronto para a semana, porque a gente tem que comer de três em três horas. Então, eu sempre, no final de semana, no domingo, eu sempre deixo tudo preparado. Minha batata, o frango, a carne moída. É, mas é bom lembrar que a busca por saúde ou pelo corpo perfeito não depende só da dieta. É importante que se entenda que caminham lado a lado, tanto a atividade física, né, quanto a alimentação. Uma precisa da outra para que o trabalho, né, dê certo. Em instantes, epidemia de AIDS no Amazonas faz a campanha de combate à doença ser intensificada no Carnaval. E ainda, a preparação de muitas mulheres para a folia inclui o pilates já, já. Música